Música 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 Galera então é o seguinte, aqui nesse acampamento Eles botam todo mundo pra trabalhar Seja homem, seja mulher, vai pegado ou pesado Como que é, você está trabalhando Qual que é a sensação que você está trabalhando na lama E se estão gostando, como que é Ah, muito legal, porque sempre que a gente faz isso A gente suja um pouquinho, mas é muito divertido A gente diverte vocês Ah, é bem gratificante, é uma oportunidade, assim, única E é também muito divertido As duas falaram o que eu ia falar Música Música Bem galera, nós estamos aqui na organização da gincana Do rastejamento no barro, cara Aqui vai acontecer uma prova Que a galera vai ter que passar por baixo dessa lama Eu vou conversar aqui com o Marcos Buco Que ele é um dos organizadores dessa prova Marcos, como que é organizar isso aí, trabalhar no barro, assim, cara? É, uma sensação muito boa, cara Convivem direto com a natureza, né? Terra, água e coisa Agora estamos na fase já terminal aqui Só mexendo o barro mesmo pra ficar mais macio e coisa Colocando estacazinhas pra delimitar a altura e coisa Show de bola a experiência A sensação é incrível E quem que pode participar? Todo mundo pode participar Quem quiser vai participar Ou vocês tem meio obrigado participar da gincana aqui, né? Como que é o negócio? Não, como no acampamento Nós fechamos inscrição Nós arrumamos Arrumamos não Constava Que era obrigado Quem viesse participar de todas as provas Corres não vai ser diferente Isso também é a meninada que tá aí, a criançada Criançada que eu digo ao pessoal participante, né? Nossos soldados Eles amam isso É a parte do acampamento que eles mais gostam É o barro, o rio, a corrida, tudo O pessoal, ainda não abraçou ninguém Com a permissão do Flávio Que agora está lá Eu vou assumir o comando Vamos para a primeira prova Que é lá no fundo Na valeta do barro, né? Conhecida por alguns aqui Pode ir para lá já, Flávio Oficial Como é que é feito Essa prova A questão de pontuação A pontuação da prova do barro Quem acabar em menos tempo A equipe mais rápida Ganhará mais pontos Simplesmente isso Lembrando que todos devem cumprir Senão haverá acréscimo no tempo Oficial Eles podem ganhar algum brinde no meio da prova? Com certeza Todas as provas valem brindes Estaremos avaliando Tem o pessoal que vai estar com prancheta e caneta na mão Fazendo observações E haverá no final Uma prova bônus Valendo brindes Beleza 08 Mas eu quero saber E se tiver corpo mole aqui? Se tiver corpo mole vai pra casa Foi claro? Vinte e horas Agora o bicho vai pechar Tô chegando aí, bicho Tô chegando em era de bicho Para e para com essa história De se fazer difícil Eu tô chegando Tô chegando em era de bicho Pode parar com essa marra Pode parar com isso Tudo da bobeira não Cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Tame muito o barro Essa aqui é a prova da lama A galera vai passar por baixo Ali vai fazer tudo esse circuito Chegou! Tropa de elite Osso duro de roer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de roer Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de roer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de roer Pega um, pega geral E também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não Tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira E aí, galerinha, como que é? Como que é participar dessa prova? Legal! Tá surto, eu não entendo, cara Não tenho ideia, não Não quero confusão Mas vamos juntos Que hoje o bicho vai perder Quem diga criança chora Mas a mãe não escuta E você nada pra fora Mas a bala te busca Amigo, gostou de parte? Muito massa, cara A diferença que eu vou encontrar Mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Puro de concreto O bom de derrubar É de rua, a pau vai quebrar Amigo, é verdade que barro tem gosto de chocolate? Não, não tem gosto de chocolate Chocolate é bem melhor Gostou de participar da prova? Amei Quer fazer de novo? Sim Muito, muito massa Se puder fazer de novo, vai fazer de novo Porra! E após o intervalo, tem mais lama Água Aventura e muita diversão Também veremos o que nós aprontamos por lá E o que eles aprontaram comigo Voltamos em seguida com mais acampamento militar da PJM